Galera, acabou de chegar aí ó, a lanterna de foco verde, que eu pesquisei muito, os caras falam nas minhas pesquisas que eu fiz Todo mundo fala que essa lanterna aqui é muito boa, sabe? Pra gente tá clareando aí as pacas à noite, o povo fala que a pacas não consegue enxergar Então eu comprei, chegou aqui agora, vou abrir pra vocês verem, pra nós conferir Acabou de chegar aqui agora galera Vou dar um pausa aqui e agora mesmo eu volto com vocês aí, valeu? Aí galera Vem o acionador, separando aqui pra vocês verem Duas baterias galera E a tão esperada lanterna do foco verde E a caixa né, caixinha top Galera, dois carregador Um pra carregar no carro E o melhor aqui De prender na carabina galera Agora é só esperar a oportunidade pra mim ir na selva né galera E os resultados lá eu vou tá postando aí pra vocês, valeu?